Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Quinta-feira, 29 de julho de 2010, o estudante de 16 anos, vítima de uma bala perdida durante tiroteio entre policiais e bandidos, na noite de ontem, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, foi operado e está consciente. Leone Teixeira passava em frente a uma loja de acessórios para carros durante uma tentativa de assalto e foi atingido no peito. As câmeras do circuito interno mostram quando os funcionários são rendidos. A polícia é chamada. Quando um PM entra, começa o tiroteio. Atingido na perna, o soldado cai e se arrasta até a calçada. As imagens mostram cinco criminosos que saem da loja e atiram para os dois lados da rua. Foi quando o estudante Leone passava pelo local. Um assaltante morreu e outros quatro fugiram. O músico Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, foi homenageado na madrugada desta quarta-feira. Ele morreu atropelado na semana passada no túnel acústico na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A manifestação foi marcada pela apresentação de grafiteiros, skatistas e músicos. Os músicos deram um ritmo descontraído à despedida. Mas para João, voltar ao local onde o irmão foi atropelado não foi fácil. Na lembrança, a alegria de Rafael. O irmão não queria ir embora agora. Mas daí eu penso, ele era tão bom, ele era tão bom que eu acho que ele está sendo muito bem recebido onde ele está. As pilastras e paredes cobertas de sujeira receberam um novo acabamento. Aos poucos, sai a foligem e entram as cores. Estão vendo todo mundo se comemorando, homenageando ele. Estou feliz dentro de um quadro triste, mas sugeriram que vai chamar túnel acústico, Rafael Mascaré. Não sei nada, não posso confirmar nada, mas se for isso eu dou uma força. Eu agradeço de coração. Eu sei, eu não estou conseguindo fazer nada. Eu não estou conseguindo, mas eu quero que todo mundo saiba que ele vai estar aí abençoando todo mundo. Era muito pouco ele ser só meu. São Paulo amplia o horário de funcionamento das feiras livres. A partir do dia 3 de agosto, as feiras poderão funcionar das 7h30 da manhã a 1h da tarde, meia hora a mais do que ocorre atualmente. O horário de término da feira, incluindo as desmontagens das barracas, não poderá passar das 2h da tarde. A nova regulamentação ainda prevê a possibilidade da suspensão da banca que não cumprir o horário previsto. A venda de caldos de cana e pastel fica permitida até a 1h30 da tarde. A Companhia de Engenharia de Tráfego vai interditar parcialmente a Avenida 23 de Maio, que liga a Zona Sul e a Zona Norte da capital paulista, durante 15 dias para obras. A interdição começa hoje às 10h30 da noite. Serão mantidas duas faixas para a circulação de veículos nos dois sentidos da via, entre o viaduto Santa Generosa e o complexo viário João Jorge Saad. De segunda a quinta-feira, o trecho vai ficar parcialmente interditado das 10h30 da noite às 4h30 da manhã. Às sextas, a interdição começa a 1h mais tarde e termina no mesmo horário. Aos sábados tem início às 11h da noite, aos domingos às 9h30 da noite. No fim de semana, a interdição também termina às 4h30 da manhã. Uma massa de ar seco ganha força sobre São Paulo e a umidade do ar na capital já começa a cair. Ontem ela chegou aos 58%, hoje registrou 39%. Amanhã a cidade pode entrar em estado de atenção. A previsão dos meteorologistas é que a umidade relativa do ar não passe dos 30%. Tanto amanhã quanto no sábado, São Paulo terá tempo firme com sol e calor. Os termômetros vão chegar aos 28 graus. No domingo, uma nova frente fria passa rapidamente pela capital. As nuvens aumentam e são previstas pancadas de chuva a partir do fim da manhã, a risco de temporal. Na segunda-feira, a frente fria começa a se afastar, mas o tempo fica chuvoso e a temperatura não passa dos 20 graus. A seguir, um caso chocante. Mulher de 45 anos que admite ter matado oito filhos recém-nascidos é indiciada na França. Mulher de 45 anos que admite ter matado oito filhos recém-nascidos.